A Banda Filarmónica 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 Bilu, 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 ceia O tempo foi passando, eu fui crescendo Bilu, 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 ceia E descanso de bilu, mamãe foi descartendo Bilu, 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 ceia Agora estou morto, estou barbadinho Não encontro mais ninguém pra me fazer um minutinho Bilu, 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 ceia 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 Brincava de casinha, ninguém dizia nada Bilu, 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 ceia E a filha da vizinha, era minha namorada Bilu, 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 oh filuzinho, ceia Agora ele tomou, não tenho livro da vez Bilu, 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 ceia Pra falar com a vizinha, é uma calamidade Se quiser ouvir o vizinho, tenho o que fazer sozinho Bilu, 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 ceia 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 Bilu, 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 bilu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OITO EQUI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E SE DANÇARAM TÃO E SE DANÇAR D hade A COLUNA DE VERÃO ERA O PRÁ IZA QUE DIGO OUI QUIZA NOVITAL ERA O PRÁ IZA QUE DIGO OUI QUIZA NOVITAL O DOM JUSÉ DE VICENTE Que é São Pedro da Coba, para mostrar que ainda é valente, foi dançar a bota nova, e escorregou no suai. Foi para o hospital, era um praia sete e pico, oito e coisa novitais. Foi para o hospital, era um praia sete e pico, oito e coisa novitais. Quando o serviço abundante, no baile se iniciou, o Dom Drilo num instante, a alface brome, e o chelocas ao ouvido, parece-se um mambar. Era um praia sete e pico, oito e coisa novitais. Faltou a luz e cheirou, a confusão natural. E ele logo se encontrou-se, nos braços do Amaral. Logo a esta vida aflita, assim eu sou um castigal. Era um praia sete e pico, oito e coisa novitais. Era um praia sete e pico, oito e coisa novitais. Era um praia sete e pico, oito e coisa novitais. Era um praia sete e pico, oito e coisa novitais.